Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito Um podcast para você gozar a vida. Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Aqui é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que verdadeiramente quebra tabus e tem uma conversa honesta sobre sexualidade. Estamos iniciando o mês de outubro e entrando no último semestre do ano. Passamos por muitas coisas nesse ano, não é mesmo? E eu quero aproveitar essa conversa inicial do podcast para dar uns recadinhos para vocês. O primeiro é que está encerrada a nossa primeira pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Pedi a vocês que participassem preenchendo um formulário simples para conhecer vocês um pouco melhor e saber quais os assuntos que interessariam mais aos meus ouvintes para o ano que vem. Estou fazendo uma compilação dos dados e assim que tiver todos os resultados, prestarei contas para vocês, ok? Fico muito feliz em dizer que a pesquisa teve uma participação muito maior do que eu imaginei e por isso vai levar um tempinho até eu compilar todos os dados. Mas eu não tenho palavras para agradecer todo mundo que respondeu. Vocês são fabulosos! Eu tenho os melhores ouvintes. Sou uma mulher podcaster de sorte. E se por acaso você queria responder ao formulário e por algum motivo não conseguiu, não tem problema. Ano que vem tem mais. Também quero lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos em picpay.me barra sexo explícito. Temos planos de R$ 1, R$ 5 e R$ 10. Se você acredita em nosso trabalho e em valorizar mulheres podcasters, assine. E para o ano que vem, planejamos recompensas interessantes. Estou avisando com antecedência, que é para ninguém reclamar depois. Beleza? Então, assinem! Bom, o episódio de hoje vai tratar de um assunto tão antigo quanto a humanidade, mas que ainda assim tem uma carga de tabu gigante sobre ele. Nós vamos falar de trabalho sexual e do tanto que a pandemia impactou e está impactando a rotina das profissionais do sexo. Para isso, eu conversei com duas profissionais, a Amanda Rodrigues, participante do Projeto Mina, e a Santuza Souza, coordenadora do coletivo Rebu. As duas iniciativas são daqui de Belo Horizonte e de onde eu, Priscila, sou. Para quem não conhece BH, a própria criação da cidade e o trabalho sexual estão interligados desde as primeiras décadas. A Zona Boêmia de Belo Horizonte é quase tão antiga quanto a cidade e é difícil pensar em BH sem a Guaicurus. Não sei se vocês já leram Hilda Furacão, o livro de Roberto Drummond sobre Hilda Maia Valentim e sobre a Zona Boêmia de BH, que inclusive virou uma série da Globo no final dos anos 1990. Eu li, vi a minissérie e talvez por causa disso eu nunca encarei a prostituição como algo negativo ou tive um olhar de pena ou de preconceito sobre essas profissionais. São pessoas que têm direitos e deveres como todos nós. A primeira entrevista que vocês vão ouvir foi com a Amanda Rodrigues. Ela se identifica como ativista de 38 anos, hostess e mulher trans hétera. O projeto Mina, do qual ela participa, existe desde outubro de 2018 e tem por objetivo ser uma proposta de longo prazo que visa apoiar ações coletivas para a promoção da dignidade e visibilidade das reivindicações das trabalhadoras sexuais cisgêneras, transexuais e travestis de BH e região metropolitana. Bom, Amanda, eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho, você me contando um pouco a respeito de você, se você é de BH. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Oi, boa tarde, Priscila. Eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar falando um pouquinho. Eu sou a Amanda, tenho 38 anos. Sou uma travesti preta. Eu moro em Belo Horizonte, sou mineira, nasci em BH. Vim de uma família adotiva, né? Eu sou adotiva de uma família. Então, recentemente, perdi minha mãe biológica e ano passado, meu pai biológico. Sou trabalhadora sexual, sou hostess, eu sou multifacetas, né? Faço várias coisas. E eu acho que é isso. Bacana demais. Conta um pouquinho para a gente a respeito da sua rotina de trabalho, como é que funciona. Olha, ultimamente, trabalho formal de carteira assinada não estou tendo, né? Eu trabalho agora pelo projeto Isadora, o projeto Mina, né? Então, estou no projeto vai fazer uns cinco meses, o projeto acaba agora. e é um projeto de contrato, né? E sou trabalhadora sexual. Então, eu atendo por site. Então, assim, a pessoa liga para mim, agendo um horário e trabalho na rua de Belo Horizonte, na região da Pampulha. Aí, nesse caso, como é a noite, eu trabalho de sete, geralmente de sete às onze da noite. Eu não curto muito ficar de madrugada, não, porque eu acho um pouco perigoso. E nessa pandemia, o ritmo de trabalho está bem menos, né? Por causa do medo também, de ficar muito exposta na rua e tal, por causa do Covid. Eu tenho dias que eu vou trabalhar e fico mais na minha mesma. Bom, você falou que você está no projeto Mina, então tem cinco meses? Isso, estou no projeto Mina, tem cinco meses. A gente começou, foi... Não, cinco meses. É cinco meses? Não, minto. Cinco meses. Eu viajando aqui. Começou em março, abril, maio, junho, julho. É isso mesmo, cinco meses. Vai fazer cinco meses, a louca. Como foi que você começou a participar do projeto? Ah, então, o projeto, ele abre um edital, né? Então, esse edital é de boca a boca, né? Que o projeto, eles não fazem um projeto grande visando pegar outras pessoas. Geralmente, o ponto do projeto é trabalhar com trabalhadores sexuais, fazendo com que a gente se movimente dentro desse grupo, sabe? Se ajude dentro desse grupo. Uma amiga minha me chamou para estar participando, me passou um edital, e eu, nesse edital, eu fiz as minhas... Eu fiz a matrícula, né? E fui contemplada. E, para você, o que a participação no projeto te trouxe? O que você sentiu que isso acrescentou para a sua vida? Ué, acrescentou bastante coisa, principalmente que o projeto é uma base da gente ser mais solista, né? Vamos colocar assim, fazer mais caridade. Eu acho que as trabalhadoras sexuais são muito desassistidas pelo governo e pela sociedade, porque a gente carrega um fardo de... Por ser trabalhadoras sexuais, as pessoas acharem que é um trabalho fácil e não é um trabalho digno. Eu, Amanda, vejo que é um trabalho digno porque a gente paga contas, né? É uma coisa que, no legislativo, não é um emprego formal, mas muitas meninas cis ou meninas trans, elas dependem desse trabalho para sobreviver e pagar a conta, né? As mulheres cis geralmente têm famílias, né? E as mulheres trans também têm família, às vezes é uma renda da família, ela está na rua trabalhando, além de pagar o aluguel dela ou alguma coisa dela, ainda tem que ajudar a família. Então, assim, eu acho que a gente é um pouco desassistido pelo governo, então esse projeto veio para dar um impulso, né? Para estar ajudando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios de ser uma trabalhadora sexual no Brasil. Você já falou um pouco a respeito de como a quarentena impactou no seu trabalho, né? Mas, independente disso, no dia a dia, o que é que vocês têm de lidar? Olha, ser trabalhadora sexual no Brasil, hoje em dia, não é tão glamour quanto antigamente, né? Hoje em dia, eu, Amanda, posso responder por mim, não sei por outras meninas, porque cada um tem um axé diferente, né? Mas, assim, eu acho que há muitos anos atrás, quando eu caí, eu acho que a gente tinha mais benefícios, né? De dinheiro. A gente ganhava mais, a gente conquistava mais coisas, hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas meninas trabalham para pagar a conta e para sobreviver. Vamos colocar assim, hoje em dia, não dá para se esbanjar igual era antigamente, não. Por isso que muitas vão para fora para fazer dinheiro, né? Então, mas aqui dentro está meio complicado, desde o começo da crise financeira no país. Eu vejo que é perigoso, porque a gente mexe com o ser humano, né? Então, muitas das vezes, a gente não sabe o coração do outro. Tem cliente que é maldoso, tem cliente que é abusivo, ao mesmo tempo, tem clientes que são legais. E nem muitas das vezes, a gente é tão assistida tão bem pela polícia, principalmente nós, travestis, transexuais, sabe? Porque a gente tem, já carrega um peso de marginalização muito grande. É complicado. Você sentem, às vezes, que vocês não têm o apoio devido do poder público quando vocês precisam? Isso, tipo, agressão de cliente, essas coisas. Geralmente, eles pautam que a gente, que é questão da humilhação, né? Eles humilham tanto quando você está certa, eles te humilham, eles não levam a consideração de que você é uma vítima. E sempre o cliente é uma vítima, e nem sempre é assim, entendeu? Bom, é um trabalho que, como você mesmo falou, você tem que lidar com pessoas, sempre. Mas, ao contrário de outros países, o trabalho sexual no Brasil não é visto como um trabalho. Você acha por que isso acontece? Uai, acho que vem do, vem já de antepassados, né? Vem já da, da colonização, das pessoas colocarem a gente como meretrizes, sabe? Então, é uma coisa mais histórica mesmo. Eu acho que, é vista como se a gente, é como antigamente era vista a virgindade, né? Se a mulher perdesse a virgindade, ela não era mais digna de estar dentro da família, essas coisas. E o trabalho sexual, geralmente, leva muito a esse peso. Quando você é trabalhadora sexual, você escolhe essa profissão pra você, você é vista de uma forma que você não é honrada pela família, muitas vezes, sabe? E a crítica, eu acho que é mais estrutural, porque quando a crítica vem de familiares, a exclusão vem da família, eu acho que você se sente um pouco mais sozinha no mundo. Então, você acaba que você cresce com as dores, sabe? Então, nem tudo é flores pra quem é trabalhadora sexual. E o que que você gostaria, o que que você acha que seria bacana que o poder público crescesse a vocês? Olha, podia ter a regulamentação, do trabalho, colocar como algum benefício, tipo, colocar como no NSS, pudéssemos, a gente tá pagando o NSS como trabalhadora sexual, e a gente lá na frente aposentar como trabalhadora sexual, como tem as domésticas, que vai fazer alguns anos que foram regulamentados, sabe? Então, porque esse trabalho, ele gira retorno pro Estado e pro país. Porque a partir do momento que você paga os seus impostos, independente de quem você seja e de qual profissão você exerce, você tem direito sobre o Estado, sim, você tem direito de ir lá lutar pelos seus ideais e o que você acredita. Bom, eu queria te perguntar também o seguinte, com a quarentena, quais os cuidados que você tem tomado? Olha, álcool em gel, nem tanto a questão de máscara, porque como o trabalho sexual, ele exige de você fazer alguns certos tipos de sexo, né? O oral, essas coisas assim. Então, é mais o álcool em gel mesmo, mas a gente está totalmente exposta. Então, assim, é acreditar em Deus e pedir a Ele que nos proteja, né? Então, é sair de casa acreditando que vai voltar viva e com saúde, sabe? Então, a todo tempo, a gente tem que ter esse pensamento positivo pra você não meio que pirar. No começo da quarentena, eu estava um pouco pirada, sabe? Eu voltava psicologicamente com muitas notícias bombardeando na televisão, eu voltava praticamente todo dia com coronavírus, todos os dias. Mas aí, depois eu fui colocando a cabeça no lugar, fui entendendo a gravidade das coisas, só que, como é um vírus, você não sabe quem tem, quem não tem, então a gente está jogada à mercê, né? Tipo, preciso pagar minhas contas, o Estado praticamente não nos assiste, entendeu? Não só a gente trabalhadora sexual, mas a própria população, né? Que é vulnerável, né? Que não tem uma estabilidade financeira tão grande. Ali na região onde você trabalha, você conversando com colegas ou com outras pessoas, você sentiu algum tipo de iniciativa para ajudar vocês ou alguma ONG, alguém manifestou alguma coisa? Algumas ONGs manifestaram, como muitas meninas não receberam auxílio, muitas não têm a regularização da documentação, até o projeto Mina também, a gente fez um levantamento para a gente fazer doações com cestas básicas, né? Então, assim, algumas meninas na rua recebem cestas básicas, tem esse auxílio também, tem algumas igrejas perto, tem uma igreja católica perto também, que nos assiste há bastante tempo, eles fazem bastante projetos sociais com a gente. Nessa pandemia, eles distribuíram cestas voluntárias, né? Da comunidade próxima. Interessante. Bom, eu gosto de terminar os episódios pedindo para os meus entrevistados que deem um conselho para os nossos ouvintes gozarem mais a vida. Queria saber o que você gostaria de falar com os nossos ouvintes sobre como gozar melhor e mais a vida. Uai, eu acho que é a desconstrução. Eu acho que a partir do momento que você desconstrói o que você tem em mente, qualquer tipo de coisa, né? Principalmente preconceito, se libertar dessas coisas, eu acho que você goza mais gostoso com a vida. Fantástico. Obrigada, viu, Amanda? Tem algum lugar que você gostaria de deixar um contato caso alguém queira entrar em contato com você? Olha, tem o meu Instagram, né? Que além de ser comercial, ele também é privativo. Você pode colocar Amanda A, Rode, R-O-O-D. E tem o meu contato profissional, não vou poder passar. E eu também tenho em algum site, Amanda Rodrigues. Se alguém quiser me procurar aí no Google, bater um Google aí, eu acho que me acho também. E tô na região da Pampulha, de segunda à sexta, de sete da noite às onze. Bacana demais. Obrigada, viu, Amanda, por ter conversado com a gente e boa sorte pra você aí. Obrigada, eu que agradeço o convite. Beijo, Fri. Beijo. Beijo. Mãe, e coordenadora do coletivo Rebu, Santuza Souza, falou um pouco sobre como o coletivo tem se organizado para ajudar as trabalhadoras nesse momento delicado de pandemia, em que a renda de algumas delas caiu mais de 70%, especialmente em cidades do interior de Minas. Importante frisar que esse bate-papo tá muito esclarecedor, que algumas das coisas que Santuza fala sobre trabalho, a gente pode aplicar a todas as profissões. Nesse momento de pandemia, muitos empregadores têm explorado ao máximo os seus empregados, e a gente tem visto mais do que nunca o capitalismo selvagem a pleno vapor. Vale refletir um pouco também sobre isso. Bom, Santuza, queria que você explicasse pra gente quem é você, o que é que você faz e o que é o coletivo Rebu. Meu nome é Santuza, também sou trabalhadora sexual, atuo na região da Guaipuruz, em Belo Horizonte, que é onde eu trabalho já há seis anos. Hoje eu sou secretária de comunicação da rede nacional da qual o coletivo Rebu é criado, que é a CUTs, que é a central única de trabalhadoras e trabalhadoras sexuais. E hoje eu represento o Brasil na rede Tracetis, que é uma rede latina, americana e caribenha de trabalhadoras sexuais. O coletivo Rebu é um coletivo de trabalhadoras sexuais, cis, trans e sexo, que foi idealizado principalmente pra combater a violência contra os trabalhadores sexuais e o combate ao estigma e a luta pelo reconhecimento do trabalho sexual contra o trabalho pela regulamentação. E surgiu numa necessidade mesmo, que eu vi ali atuando na região da Guaipuruz e quando eu retornei de um encontro nacional que aconteceu no Maranhão e eu vi que ali no outro Maranhão eu já fui como coletivo Rebu, já era coletivo Rebu, já existia. Mas a necessidade de ouvir uma atuação mais forte, de levar realmente a sério, entrar de cabeça no trabalho, foi que eu vi que as minhas companheiras, as minhas colegas de trabalho não sabiam da existência de um movimento de prostituta, não sabiam da existência de outros coletivos ou outras associações que as representavam, que as representavam, que falavam por elas, todas elas sempre se sentindo não contempladas ou não representadas, porque aquilo ali não chegava para elas, então elas não sabiam da existência, então eu vi a necessidade de levar a existência do coletivo para elas e desenvolver esse trabalho mesmo de otimismo, de reconhecimento e essa conscientização mesmo de um movimento que eles representassem. Bacana demais. Bom, eu vi que vocês têm feito alguma movimentação junto às trabalhadoras sexuais de BH durante a pandemia, queria que você falasse um pouquinho de como que vocês estão fazendo, eu vi nas suas redes sociais alguma movimentação, explica um pouquinho para os nossos ouvintes. Esse período de pandemia agora foi ruim para todo mundo, principalmente para nós trabalhadores sexuais que tem um trabalho sexual 100% da sua renda, a maioria de nós tira do trabalho sexual 100% do sustento da casa. E com os estabelecimentos fechados e o risco de contaminação, muitas ficaram sem renda, fora que outras realmente não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial ou qualquer ajuda governamental. Então, a gente teve que fazer nos movimentar porque na hora que se fala em trabalho medio sexual, na hora que é para colocar a gente como uma população vítimas, que precisa de salvação, nós somos vistos como público vulnerável. Mas quando a gente realmente precisa de ajuda, sem ser como essa vítima que precisa ser salva, mas de trabalhadores que precisam de ajuda, a gente não faz parte mais desse público vulnerável e a gente tem que se virar. O Coletivo Rebú se uniu com o Coletivo Clã das Louvas, o Coletivo Clã faz uma atuação maior em Belo Horizonte. Eu faço em Belo Horizonte, mas eu atuo muito no interior porque trabalho sexual ele tem em todo lugar e na cidade metropolitana de Belo Horizonte tem uma atuação muito grande, tem muitos trabalhadores sexuais. Teve muito município que não teve ajuda nem de prefeitura. Belo Horizonte, a gente pode dizer que foi bem assistida, porque os olhares todos se concentram ali. A região da Guacuris que é muito famosa e a prefeitura concedeu cesta básica para todo mundo, então tiveram acesso a alguns, como colocar entre aspas, benefícios. E os trabalhadores do interior, que trabalham no interior, nas cidades ao redor, não tiveram ajuda de lado nenhum, nem de prefeitura, nem de alguma ONG que direcionou um trabalho para os trabalhadores sexuais. Então, a gente chamou essa responsabilidade e foi tudo que a gente conseguiu foi esforço nosso, né, de correr atrás, de pedir ajuda, de fazer vaquinha, de arrecadar alimento e aí a gente conseguiu atender um mundo bom dos trabalhadores com entrega de susta básica, fralda, leite, produtos de higiene pessoal. A gente conseguiu arrecadar algumas coisas e ainda continua, né, porque infelizmente ainda tem muitos trabalhadores que precisam de ajuda, né, e a gente ainda continua arrecadando para poder continuar auxiliando nesse tempo agora que está bem difícil. Inclusive, quando o episódio sair, eu vou colocar um link na descrição para quem quiser ajudar, né, para contribuir, né, para a situação de vocês. Sim, sim. Inclusive, a gente agora está com um projeto que nós ganhamos seis máquinas de costura de doação, né, então a gente vai começar um projeto agora de confecção mesmo, né, de custura para a gente gerar renda justamente para a gente conseguir manter essas ajudas, né, conseguir manter os trabalhos dos coletivos. Bom, eu acompanho você no Twitter, outro dia eu vi um tweet seu que me deixou curiosa que você, falando um pouco a respeito do funcionamento do sistema na Guaicurus, e você disse que as pessoas ficariam surpresas se soubessem. Você estava falando de que especificamente? Eu achei interessante essa fala sua. Quando eu falei que ficaria surpresas sobre os relatos, né, de outros trabalhadores, eu escrevi isso porque uma, eu vi a postagem de uma moça, né, que é trabalhadora sexual, que resolveu, assim, expor o trabalho dela e falar sobre o trabalho, e aí ela contando que tem essa coisa, né, a que cobra mais, a que cobra menos, a que cobra mais, é reconhecida como as putas de luxo, né. Então ela falou que estava atendendo um cliente muito famoso e que tinha muito dinheiro, mas que ela acabou se sujeitando a uma situação ali bem, né, escrota, porque ele estava sujo e ela foi fazer um sexo oral nele, um sexo oral anal, e ele estava muito fedorento. E aí eu expliquei que essas coisas na zona não acontecem, né, porque o cara, quando ele chega lá sujo, a gente manda até o avanho. Quando eu falo que eu achava interessante, os meus colegas exporem suas histórias, as pessoas iam se surpreender e ver que não é desse jeito que as pessoas imaginam que é, né. Nós somos obrigadas a fazer tudo que o cliente quer porque ele está pagando, e não é verdade, né. Não é assim, inclusive eu acho, não sei se a ingenuidade ou burrice mesmo, né, uma pessoa sujeitar a uma situação dessa porque o cliente é famoso e tem dinheiro. É tão famoso e tem dinheiro que não tem, não compra um sabonete para lavar a bunda. É uma das coisas inacreditáveis, assim, e que acaba, esse tipo de relato, assim, né, que você traz, não contribui em nada. Pelo contrário, ele só reforça o estigma. Porque as pessoas, a maioria das pessoas não tem relação nenhuma com o trabalho sexual e não se inteiram do que é o trabalho sexual, né. A maioria das pessoas tem na mente mesmo aquela ideia, né, estigmatizada, né, que a trabalhadora sexual é forçada, né, que os homens todos são sujos, que a gente está ali, né, sujeitas a todos tipos de doenças e a realidade é completamente diferente. Fiquei um pouco brava com aquele relato e eu queria muito que as minhas colegas pudessem, né, colocar a cara e darem seus relatos para quebrar esse mesmo, essa ideia que as pessoas têm de maneira errada, que é o trabalho sexual. Interessante você falar disso porque, né, é uma ideia muito do senso comum, muito cercada de tabu como tudo relacionado a sexo e sexualidade no Brasil e aí acaba que esse tabu e esse preconceito vão, né, para o trabalho sexual. Estava aqui pensando como você acha que a gente poderia fazer a sociedade entender a importância de regulamentar o trabalho sexual no país. Hoje o trabalho, a prostituição, ela não é ilegal, né, legalizar. O que a gente precisa mesmo é dar é a regulamentação. E o porquê? Porque apesar do trabalho sexual não ser proibido, né, eu não vou presa por eu cobrar do sexo, mas é tudo em volta, né, as outras leis, os outros códigos penais, eles proíbem a realização do meu trabalho. Os estabelecimentos são proibidos, hoje se, quando a gente for colocar o código penal ao pé da letra, eu, se eu dividir um apartamento com uma colega e ela também for trabalhadora sexual, eu posso ser presa por rufianismo, entendeu? Eu posso ser acusada de rufianismo. E é uma coisa muito sem sentido. E a gente acaba ficando à mercê de ter que pagar alguns valores. Por exemplo, no hotel da Goi Couto a gente paga diária. Então, se as cobranças das diárias, os nomes de hotéis colocam o valor que eles acham que tem que ter, mas que na realidade não condiz com aquela oferta daquele quarto, daquele serviço que ele está prestando para mim como hotel. Mas como a gente não tem nada que regularmente, a gente paga. Primeiro que a gente tem que trabalhar. E isso acaba passando despercebido porque as meninas acabam ganhando mais, bem mais do que aquele valor daquela diária e não percebe que aquele valor é um valor abusivo. A gente só vai perceber que o valor abusivo, por exemplo, quando a menina ganha pouco no dia e o valor que ela ganhou é inferior ao valor da diária e ela acorda para a vida, entendeu? Aí ela reconhece que aquele valor é abusivo. Mas aí a gente para e pensa, mas e o coletivo? Vocês nunca pensaram em fazer uma denúncia? Sim, a gente pensa. Mas se eu, por exemplo, se eu denunciar essa prática no Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público não vai ter um olhar, né? Porque ela ali é um estabelecimento que tem mais de 3 mil mulheres trabalhando todos os dias, então tem que encontrar um caminho para que eu possa ajudá-las sem prejudicá-las. Não, ele vai na lei. Se ele for olhar a lei, essa prática ela é ilegal. O que ele vai fazer? Ele vai fechar toda aquela merda ali, vai fechar toda a Araguaicruz e aí vão ficar 3 mil mulheres sem renda, sem trabalho, sem onde trabalhar. E aí? A gente fica entre a cruz e a espada. A gente não pode se mobilizar nesse sentido e a gente não tem com quem cobrar. Então, a regulamentação é importante por causa disso. A gente não fica mais à mercê da ambição desses empresários. Eles querem ter o estabelecimento e a gente precisa do lugar que a gente vai trabalhar, mas eles vão faturar com outras coisas. Ou com a bebida, ou com uma entrada, ou com alimentação, mas não com o meu trabalho, não com o meu programa. E dessa forma, e acaba sendo uma coisa mais segura, né? Porque aí a gente tem outros artigos da regulamentação que dão a obrigação do estabelecimento a me prestar uma segurança de qualidade, a me fornecer insumo gratuitamente. Se caso aconteça de forma errada, a gente tem a quem recorrer, a gente tem como denunciar sem que prejudique as outras trabalhadoras que ali trabalham e precisam daquele lugar. Bom, falando um pouquinho dessa questão da regulamentação, para você, qual seria a diferença que faria para as trabalhadoras se a gente pudesse pensar de uma forma mais avançada, tendo em vista que a gente está num momento de muita repressão, digamos assim, ter carteira de trabalho assinada, ter direito trabalhista, qual a diferença que você acha que isso faria para as trabalhadoras? O objetivo da regulamentação não é carteira assinada, vocês têm que tirar isso da cabeça. Primeiro que nós somos trabalhadoras que a gente fica migrando de um lugar para outro, a gente não quer se prender a lugar nenhum para trabalhar, entendeu? Eu não quero ser funcionária de uma boate, eu quero os meus direitos garantidos de receber o meu programa, de não ter que dividir o meu programa, de ter uma segurança, se eu for agredida dentro do estabelecimento, o proprietário tem que ser responsabilizado por não termos fornecido aquela segurança. Então o objetivo de trabalhadora sexual não é ter carteira assinada. Se a gente quiser carteira assinada, a gente larga para a instituição e vai trabalhar numa loja, a gente larga para a instituição e vai trabalhar de secretária ou outra coisa lá que tem carteira assinada. O objetivo da regulamentação é nos dar segurança e nos dar garantia de não sermos exploradas. Nos dar garantia que vamos receber o nosso programa lá, ter lugar que passa a maquininha para a trabalhadora poder receber o programa do cliente. Mas aí o dono também diz, vou te pagar na sexta-feira porque o dinheiro só... Mas quem me garante que ele vai me pagar na sexta-feira? Quem me vai garantir isso? Não tem, ninguém vai me garantir. Então o objetivo da regulamentação é essa, me dar meios seguros que eu vou receber o meu programa que eu vou estar segura que o dono do estabelecimento não vai cobrar o que ele acha que ele tem que cobrar mas ele vai cobrar as coisas dele e o meu é meu. Então esse é o objetivo da regulamentação. Ele não é trabalhador de carteira assinada e hoje o carteira assinado não garante na realidade porcaria nenhuma. É muito interessante você ter colocado isso porque acho que quando a gente fala de regulamentação as pessoas têm essa percepção, né? Não, isso é coisa que os outros inventam, entender? Olha só, vou trazer a Guaicurus como exemplo de novo, né? A Guaicurus a maioria das mulheres que trabalham ali são de outros estados, né? Elas vêm aí um mês ela trabalha no hotel outro mês ela trabalha no outro hotel aí no outro está tendo mais movimento ela corre para lá. Como é que você vai ter a carteira assinada? Você vai ter um vínculo empregatício com o lugar se você não sabe se semana que vem você vai estar querendo trabalhar a gente quer regulamentação mas a gente quer continuar tendo a nossa liberdade de trabalhar onde a gente quiser a hora que a gente quiser entendeu? E com segurança que vocês merecem, né? Sim Muito interessante Bom, eu sempre encerro a minha entrevista com os meus convidados pedindo para eles darem umas dicas para os ouvintes e para os ouvintes gozarem mais a vida Qual que você acha que seria uma boa dica para os nossos ouvintes? Eu acho que o que a sociedade precisa hoje é deixar de ser hipócrita a hipocrisia ela prende o ser humano a ter que manter uma aparência para mostrar para os outros que ele é uma pessoa de boa índole que ele é uma pessoa respeitável e ela acaba se reprimindo principalmente as mulheres acaba se reprimindo inclusive os próprios desejos os desejos sexuais porque não pode parecer que é algum dia e acha uma puta não que ser puta seja ruim pelo contrário Todas as mulheres deveriam ser puta que é diferente de ser trabalhadora sexual Tem que lembrar porque hoje é moda, né? A pessoa quer parecer desconstruída e dizer Ah, eu também sou puta todos nós somos putas Não Há uma diferença grande de você ser a puta aquela mulher que tem sua vida sexual muito bem resolvida que não se prende ao que os outros vão pensar que ela tem o seu prazer próprio ela tem o seu autoconhecimento do seu corpo que ela não necessariamente precisa de um homem para sentir prazer que é diferente da trabalhadora sexual Nós que dependemos do sexo para o nosso sustento Nós que sofremos só do estigma não só do trabalho sexual mas do estigma também que ronda a palavra puta Então acho que a sociedade ela tem que deixar de ser hipócrita Acho que hipocrisia hoje é o pior de todas as pessoas enchem a boca para falar do filho maconheiro da vizinha mas enchem o rabo de cerveja uísque todo dia rivotril que remete para dormir remete para emagrecer mas o drogado é o filho da vizinha que fumou a maconha O cara ele enche a boca para falar das mulheres que fazem sexo demais desde todo final de semana à noite ele está num ponto pagando por sexo Então eu acho que as pessoas tirarem essa viseira moral moralista a olhar e se preocupar demais com a vida dos outros e com a aparência Não cada um viver sua vida de maneira feliz da forma que você acha que é e respeitar a forma dos outros de viverem se é aquela sua vida feliz daquela forma respeita Igual eu falo ninguém paga as minhas contas ninguém bateu na minha porta para perguntar se meus filhos precisam de leite se meus filhos precisam de um comprimento para a dor ninguém faz isso se eu não sair da minha casa todos os dias e for para a zona cobrar por sexo e trabalhar meus filhos não comem meus filhos não moram meus filhos não vestem meus filhos não calçam e a gente vive super feliz assim eu vivo super feliz assim os meus filhos me respeitam como mãe como mulher como amiga eu tenho um filho adolescente de 19 anos que não tem problema nenhum em ter uma mãe que trabalha na zona ele não respeita não só a mim quanto as minhas amigas e os amigos deles também me respeitam então é uma questão de hipocrisia mesmo sabe as pessoas lidarem com esses assuntos de forma escrota né e tudo poderia ser tão mais fácil é mais simples cada um viver feliz da forma que acha do que ele viveu nossa conselho fantástico Santuza deixa seus contatos nas redes sociais para as pessoas que quiserem te encontrar trocar uma ideia no twitter a gente tem o twitter do coletivo Rebu né que é o arroba coletivo Rebu o meu pessoal é o arroba santuza com dois e é underscore souza as páginas do facebook é a mesma coisa santuza souza coletivo Rebu instagram também santuza esse e instagram coletivo Rebu fácil de achar meu nome meu nome é tão comum assim né na hora que você digita santuza são pouquíssimos que aparecem então só eu então é fácil de encontrar bacana demais muito obrigado por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente eu me sinto praticamente parece que eu tive uma aula agora para mim foi maravilhosa essa conversa eu que agradeço você Priscila pela oportunidade das pessoas poderem nos ouvir né esse lugar da gente poder falar e as pessoas simplesmente ouvirem né é muito importante porque geralmente as pessoas querem falar por nós nos silenciam querem falar por nós querem falar o que a gente sente o que a gente pensa o que a gente acha e não é assim né que nem falar somos nós com certeza ai muito obrigada foi muito esclarecedor a conversa obrigada 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 a você Priscila se toca hoje eu quero dar para vocês uma dica de um documentário que estreou no mês de junho na Netflix e que talvez tenha passado batido para algumas pessoas revelação aborda a representatividade da comunidade trans no cinema e na televisão e é um filme muito interessante que traz inúmeros exemplos de pessoas trans retratadas de maneira estereotipada e desrespeitosa por décadas esse filme me impactou muito porque a gente realmente não tem noção do que passaram essas pessoas por muito tempo é triste ver com os olhos de hoje o preconceito que é destilado contra essas pessoas em tantas representações na TV e no cinema com produção executiva da Laverne Cox uma das melhores atrizes a atuar na série Oranges The New Black o documentário Revelação faz uma investigação sobre o impacto dessas representações equivocadas na comunidade trans Lily Wachowski Yancey Ford Jamie Clayton e Chess Bono aparecem dando depoimentos bastante fortes e é impossível não refletir sobre as mudanças e os avanços que aconteceram e que ainda precisam acontecer eu recomendo muito vou aproveitar e pedir para vocês dicas de conteúdos bacanas sobre sexualidade em plataformas de streaming que não sejam a Netflix por acaso você assistiu recentemente alguma coisa bacana na Amazon Prime me conta me ajudem a diversificar um pouco as dicas acaba que eu fico só falando da Netflix e aí quem não tem acaba não aproveitando então por favor me mandem áudios ou textos com as suas sugestões para o nosso e-mail sexoexplicitopodcast arroba gmail.com agradeço desde já quem conta um conto O conto que vocês vão ouvir agora é uma parceria entre duas grandes queridas o texto é original escrito pela maravilhosa Letícia Dacker do podcast Pistolando que eu adoro se vocês ainda não ouviram Pistolando vocês estão perdendo análises muito sérias e interessantes com aquela dose boa de pistolagem necessária no nosso contexto atual e dando vida ao texto da Letícia tem a minha querida ouvinte Jojo Rodrigues participante do nosso grupo no Telegram com uma interpretação super especial para o conto espero que vocês gostem Bom dia Transar logo de manhã é uma delícia você já começa o dia bem idealmente com o orgasmo já marcado como tarefa feita na sua lista de afazeres do dia a energia ó lá em cima com você normalmente a coisa começa quando eu sinto sua boca na minha nuca no meu ombro e o seu pau duro contra minha bunda a essa altura do campeonato eu já estou acordada mas preciso de uma ajudinha para me preparar então empino o quadril esfregando a minha bunda de você e sinto seu pau cada vez mais duro espremido dentro da cueca a sua respiração fica mais ofegante e sinto uma mordida de leve no ombro respondo com gemido tímido e a sua mão que estava apoiada na minha barriga começa a chegar bem perto do seio o polegar roçando de leve na curva inferior como se estivesse conhecendo o terreno sinto aquele negócio poderoso percorrendo meu corpo arqueando minhas costas involuntariamente e aquela cosquinha no útero seus dedos roçam por cima da minha calcinha e eu quase enlouqueço me esfregando na sua mão e um dedo safado encontra a borda da calcinha e vai passando por baixo até encontrar a fenda molhada da minha boceta e fico ali brincando de vez em quando seu dedo esbarra no meu clitóris enquanto eu quase surto quando não aguento mais arranco a calcinha dobro o braço para trás para tirar o seu pau da cueca e nossos corpos se encaixam ancorados pelo seu pau dentro de mim nesses dias o sexo é suave gentil doce lento e às vezes ninguém goza só costimos a sensação do tesão recíproco e pegamos no sono engatilhados até o despertador tocar novamente hoje não hoje eu acordei antes de você e fiquei com pena de te acordar mesmo para transar cuido da minha vida sozinha batendo uma bem devagar pensando no cara tesudo que me atendeu ontem no banco aqueles ombros largos um tico de barriga saliente e a barba por fazer sei que você gosta de me sentir gozar então pego na sua mão e guio até a minha buceta molhada mesmo com você ainda meio dormindo seus dedos já sabem e conhece o caminho mas você logo acorda murmura um no meu ouvido e pressiona seu corpo contra o meu ah não demora muito para você estar pronto também mas quando você tenta me posicionar por cima eu mudo de ideia e resolvo que quero ser comida de quatro não é a minha posição preferida mas hoje deu vontade de horas apoio meu cotovelo da cama e empino a bunda ouço você gemendo só de ver então olho para trás por cima do ombro e sorrio bem safada anda eu digo e você não perde tempo entra de uma vez devagar mas firme aproveitando que já estou lubrificadinha sua mão esquerda no meu ombro e a mão direita na minha bunda a polpa do polegar paradinha na entrada do meu cozinho e seu pau trabalhando me fodendo gostoso com estocadas rápidas porque os dois estamos quase para gozar uso minha mão direita para massagear meu critóris e logo o orgasmo vem sugando seu pau para dentro de mim até você gozar também um gemido gutural saindo da sua boca sem controle algum desabamos na cama você ainda dentro os dois rindo suados melados e aquele cheiro intenso de sexo nos rodeando você beija minha nuca repetidamente e depois rola para o lado ainda rindo a gente se olha e você diz bom dia e esse foi mais um episódio do podcast sexo explícito foi bom para você com edição e vinhetas da cafeína do podcast papo delas eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexo explícito podcast ponto com ponto br lembrando nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast lembra você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me bar sexo explícito invista em mulheres podcasters estamos no instagram no arroba sexo explícito podcast e o nosso grupo do telegram agora é fechado só para ouvintes se quiser participar me manda um e-mail sexo explícito podcast arroba gmail ponto com e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além de deezer itunes google podcast spotify e também no youtube e aí o que você está esperando bora gozar a vida beijo e aí Legenda por Sônia Ruberti